Olá seja bem-vindo a mais um vídeo eu sou Rogério Gomes músico instrutor de teclado e piano e no vídeo de hoje eu vou estar passando algumas explicações do teclado CTX5000 esse teclado que eu tô usando algum tempo eu achei ele maravilhoso esse teclado da Cassio é um teclado inovador que vem que a Cassio vem criando aí com motores sonoros magníficos um som totalmente diferente tá então eu quero mostrar para vocês como que funciona aqui esse teclado né eu vou passar toda a especificação hoje de uma forma resumida para que esse vídeo não fique muito longo e aí ao com o tempo vou passando algumas características dele separadamente tá bom e aí vai deixando aí nas descrições é a dúvida que você tiver aí ou a sugestão de vídeo que você queira que eu faça sobre esse teclado ok é que eu vejo muita gente pedindo um tutorial eu acho tutorial muito extenso porém eu vou fazer ele de forma separada tá bom então espero que você curta esse vídeo aí até o final de aquele like bonito e não se esqueça que pra pra que pra que eu crie mais conteúdo pra ter mais qualidade nos conteúdos eu preciso que você se inscreva no meu canal ou você me curta aí você me siga nas redes sociais tá bom então vamos lá sem mais delongas eu tô aqui com esse teclado Cassio CTX 5000 ele tem várias características de forma profissional já usei muito ele já e ele tem muita coisa boa o som dele para começar o som dele é a Cassio inovou totalmente com esse com esse sistema sonoro aix tá que vem vindo das linhas novas da linha nova da Cassio então é um teclado que é praticamente inovador com custo-benefício bem bacana tá então é um teclado que compensa para quem está começando pelo custo inclusive e também para você usar aí num evento ou num palco aí ele dá conta tranquilamente tá bom então é um teclado arranjador é um teclado que possui ritmos possui timbres né vários timbres que você pode alterar ele você pode criar novos timbres pode juntar fazer junções e timbres mesma coisa que você pode fazer também com os ritmos você pode criar ritmos você pode alterar os ritmos que vem nele e também você pode gravar também várias coisas que ele também gravar de várias formas então ele é um teclado assim completo tá bom então vamos as características aqui ele tem também que nem como eu disse a fonte sonora aix né que é uma fonte inovadora uma fonte é um processador é um motor sonoro vamos dizer assim que é da que a Cassio está lançando nos novos teclados dela aí tá bom esse teclado não é tão novo tá mas ainda eu vi que ele encontra para vender novo um preço bem legal em vista de outros com a mesma característica até a característica inferior tá então é o motor ou fonte sonora dele é aix ele vem com dois alto-falantes de 15 watts de potência muito bom por sinal você toca em ambiente pequeno aí só utilizando o alto-falante dele você pode também fazer gravações nele utilizando o arquivo midi você tem 17 opções de gravações dele aqui ele reproduz também em wave o que é se você ver com pendrive aqui espetar o pendrive dele com arquivos de wave ele reproduz mas não reproduz mp3 tá mas ele vem com uma uma saída de fone e na saída p2 para você plugar hoje em dia tem celular você pluga o celular nele e toca porque a coisa entendeu essa também é uma das vantagens aí tá e agora começando assim a característica básica dele possui 61 teclas 5 oitavas e ele tem 64 de polifonia tá que não para mim não fez tanta diferença que normalmente a polifonia é quando você pressiona várias teclas de uma sua vez assim ele não perde a qualidade tá bom e e também ele possui 800 timbre é timbres né você pode que é totalmente modificáveis você pode criar novos tim ele tem edição de timbre nele ele tem também 235 ritmo que também você pode além de criar alterar você pode pegar o ritmo que tiver nele você pode separar é tirar deixar só bateria e baixo por exemplo e aí tocar fazendo arranjo com o restante você pode fazer várias coisas no ritmo tá é muito bom pra quem toca em evento aí não gosta da crise quer usar o ritmo dele e aí você acha não acha legal algumas pistas aí alguns instrumentos que vem acompanhando você pode tirar aquelas pistas e só usar o baixo ea bateria e completar o resto que é muito bom também é e também ele o peso dele é 7 kg não é pesado é um teclado fácil de carregar leve inclusive pelo pelo alto-falante que tem nele que o que pesa pelo jeito é só o alto-falante né que vem nele e também possui as características né de de efeito de reverb coro delay dsp faz equalização e ele tem também entrada para microfone tá que é sensacional com essas caixas de som aqui sai muito legal tá bom e também pouco tem também tem arpejador né que aqueles é aquele som já pronto pré-pronto já com arpejos e também tem tem uma opção aqui que é de frase né para criar frase frase pede que nele você pode criar se então sempre tem quatro pistas você pode criar uma frase em cada pista totalizando os 50 frases você pode criar que é muito legal também você pode editar você pode criar excluir tudo mais tá ele possui também é os os bancos né bem que ele possui 16 bem que com oito registro totalizando aí 128 registro você pode é os favoritos que falam né você pode salvar em cada em cada registro aí 128 vezes bom é em cada registro você salva totalizando 128 vezes que você pode salvar tá bom e também ele possui aqui esse é esse discador seletor aqui que tem que é para você para facilitar na hora de buscar o timbre buscar algum ritmo é a saída de áudio ali ele tem um lr é para poder ligar nas caixas de som aí nas caixas dos pás da vida né para você ligar num palco no evento numa igreja para você tocar o pedal é o pedal de sustento e o pedal ele tem pedal de volume tem duas saídas para pedal aqui então coisas que poucos teclados é da linha dele tem uma forma geral é um teclado excelente tá eu gostei muito de trabalhar com ele de usar ele ainda uso ele bastante dá pra tocar em eventos enfim de uma forma geral ele tem todas as características aí e eu vou fazendo além desse vídeo para não ficar muito longo eu vou deixando próximos vídeos aí algumas dicas algumas formas de manuseio desse teclado por partes né uma coisa ou outra aqui eu espero que vocês vão dando sugestões aí já deixa nos comentários aí o que você acha o que você quer você que já tem esse teclado e tem alguma dúvida eu vou estar destrinchando praticamente o manual dele aqui para poder estar fazendo vários vídeos tá bom espero que você tenha gostado e deixe aqui o seu seu curtido seu like aí não se esqueça de se inscrever no meu canal que é muito importante para mim e vai estar me ajudando e muito tá bom desde já agradeço fiquem com deus e até a próxima e aí Obrigado.